Gente, olha essa SUV aqui da Ford, maravilhosa, olha esse azul, essa aqui é a SUV elétrica É maravilhosa, ele foi pegar a chave que eu quero mostrar pra vocês Eu não comprei a SUV não, mas comprei o Camaro e tô aqui esperando eles terminarem de lavar, de tudo E eles vão comprar isso, mas esse cara não quer ir, porque ele é do perigo Olha que linda, isso é o Mustang, é couro, leite, olha o tamanho dela gente, olha que linda Ela é maravilhosa Can I put it on? Yeah, yeah, yeah Olha, essa aqui é a SUV da Mustang, é Mustang Mack 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 Aqui o start? Yeah Olha, ela põe a cadeira de acordo com o que você, com a sua altura, já viu que minha altura é essa e já pôs Olha isso aqui Oh, this is already on? Yes, on Não faz um barulho, não sound like Tesla, because it's electric Gente, é um show, um show How much this one? Sixty Quer dizer, é, 60 mil, 60 mil dólares, mas e a, plus tax? Uh, probably 65 With warranty, la 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 la, 70 No, 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 warranty, come on, warranty For how long? For five years Five years, a garantia vem de cinco anos, então vai sair em torno de uns 65 com tax Sempre tem uma coisa a mais, agora vou mostrar ela por fora Olha aqui, que coisa mais linda Eu tô na, na Ford de Margate But you want the red one in this, right? Yeah, this is the very nice guy who sells the cars Of course And if you are in South Florida, please come and see They, they give very VIP service They are very good people They doing a very good business Eles são maravilhosos Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo